Fala meu amigo, tudo bem? Tudo na paz? Nesse vídeo de hoje, vou te ensinar como fazer a instalação e configuração do controlador de carga EPV Extra de 40 amperes MPPT no seu sistema de energia solar off-grid com baterias LIFE PO4. Esse controlador de carga foi enviado pra gente pelo amigo Robson, da loja Omega Solar. Ele enviou esse controlador de carga pra que eu possa fazer o sorteio, pra que você possa participar e concorrer, levar ele pra sua casa, pra sua residência, pra você montar o seu sistema de energia solar off-grid. Só peço que você assista esse vídeo, que durante o vídeo eu vou falando pra você aí como você pode participar. E outra coisa bem legal dessa parceria aí, canal Erivaldo Grid Solar, o Robson e a loja Omega Solar, é que você comprando qualquer item lá na loja do amigo Robson, tem controlador de carga, inversor de tensão, inversor híbrido, certo? Você pode dar uma olhadinha, eu vou estar deixando o link aí da loja dele na descrição do vídeo e também no comentário fixado, você comprando qualquer item lá na loja dele, gravando, recebendo, mostrando ali um box e enviando pra mim, pra que eu possa postar aqui no canal, e vou te auxiliar, vou dimensionar aí seu projeto completo, fazer diagrama ilustrativo e tudo mais. Então essa é uma forma da gente fortalecer essa parceria, onde todos nós podemos ganhar. E hoje, claro, te convido a aprender, fazer a instalação e configuração aí desse controlador pra o seu sistema de energia solar off-grid com baterias Live PO4. Vamos lá? O controlador de carga EPEV MPPT, modelo extra, esse controlador é de 40 amperes, ele foi enviado pelo nosso amigo Robson, da Omega Solar, parceria aqui com o canal, e esse controlador de carga aqui, ele pode ser seu. Você assiste o vídeo aí, até o final, que eu vou te falar como é que você pode concorrer a esse controlador de carga. Hoje, eu vou mostrar ele aqui pra vocês, falar algumas características, instalar ele aqui no meu sistema de energia solar off-grid, durante aí alguns dias, fazer testes, e também vou te ensinar a fazer a configuração. Então vamos abrir a caixa dele aqui, ó. Esse daqui, pessoal, esse controlador, ele vem com manual em português. Como vocês podem observar aqui, ó, controlador de carga solar, manual do usuário. Os modelos, e aqui, ó, todas as informações, todas as instruções aqui, ó, tudo em português. Muito legal ele ser dessa forma, que você não precisa estar traduzindo, né? Todas as informações estão aqui, você só lê o manual certinho aí, que você vai tirar suas dúvidas. E as outras dúvidas, é claro, você vai tirar aqui no canal. Tirar ele aqui da caixa. Ele vem bem embaladozinho, pessoal. Os isopores aqui, ó, bolsa plástica. Aqui os bornes dele, ó. Vocês podem observar aqui, ó. É um controlador de carga, um dos melhores, muito robusto. Aqui, um excelente dissipador de calor aqui. Bornes pra entrada aqui, ó, dos painéis. Entrada aqui das baterias, saída load. Sensor de temperatura, que ele vem aqui na caixa dele. Mostrar aqui pra vocês, ó. Sensorzinho aqui, ó, bem pequenininho. É um sensor de temperatura. Já vou colocar esse sensor aqui no lugar, ó. Ele tem aqui um borne. Observe, pessoal, aqui, ó. Bem pequeno o sensor. Conexão dele aqui, ó. Isso, desse jeito mesmo. Só encaixar. Encaixou. Ele tem conexão aqui, ó. RJ45 pra fazer comunicação via cabo. Caso você queira fazer configuração via software, né, no computador. Com cabo RJ45. Ou mesmo usar adaptador Wi-Fi. Que é vendido também aí pela Epev. Vou tentar futuramente trazer esse adaptador aqui pra gente fazer umas configurações. E mostrar como é que funciona. Vou fazer a instalação desse controlador aqui no meu sistema. Mostrar pra vocês aqui um pouco da instalação. Certo? Configuração. Ó, esse é o modelo completo. Ele tem cinco botões aqui, a de configuração. Certo? Toda configuração que você quer fazer nesse controlador, você faz aqui por intermédio desses botões. Não precisa usar o MT50. Não precisa usar adaptador Wi-Fi. Isso é caso você queira pra ter outras informações. Mas todas as configurações você faz nele mesmo. Pronto, pessoal. Já fiz a instalação dele aqui, ó. No meu sistema de energia solar Alphagrid. É um sistema com baterias LIFE PO4, 4S, sem ampera-hora capacidade. Tem um inversor Live One ali, ó, de 2.000 watts nominal, 4.000 watts de pico. Nesse momento, ó, tá tudo desligado, né? Que eu desliguei pra fazer a instalação dele. Certo? Ele é um pouco... Na realidade, ele é comum. Diferente do Fangrups, né? Que é a ligação das baterias, esses primeiros. E os painéis aqui, os segundos bornes. Então, ficou um pouquinho diferente aqui, ó. O disjuntor dos painéis é o segundo, que chega, vem pra cá. Positivo. Negativo. As baterias aqui nesse disjuntor. Aqui, ó. Negativo. Positivo. Saída load a gente não usa. É apenas uma saída auxiliar. Caso a gente for utilizar pra alguma automação. Ah, eu quero até, por exemplo, ligar um coolerzinho pra resfriar aqui o sistema. Posso duas, três lâmpadas de 12 volts no máximo. Posso, porque ela só tem 5 amperes na saída load. Não posso usar nada que ultrapasse isso. Pronto. Agora eu vou energizar ele. Então, o primeiro passo, claro, é ligar as baterias. Ligar esse disjuntor aqui das baterias pra gente ver como é que ele vai ligar aqui, ó. Liguei o disjuntor. Pronto. Já reconheceu ali a tensão das baterias. Então, de forma automática, ele é pra 12,24 volts. Ele já reconhece que está em 12 volts. Certo? Aqui as informações que está passando, ó. A porcentagem da bateria estava 84%. A tensão da bateria, ó. 13,4 volts. Certo? E vamos começar aqui. Mostrar primeiro a configuração. O tipo de baterias que a gente vai configurar pra ele. Que no meu caso, as Live PO4. Então, vou fixar o celular aqui e mostrar pra vocês. Primeiro que vamos ver nele aqui, é a configuração das baterias, como falei pra vocês. Então, vou pressionar esse botão 7 aqui. Aí eu venho, pressiono o botão BAT aqui, ó. Segundo botão. Durante 5 segundos. Pronto. Ele apareceu, ó. Ele vem de padrão pra bateria selada. Bateria chumbo-asta. Então, a gente pode alterar. Nesse botão aqui, ó. Load, menos. Esperar um pouquinho, pessoal. Ele volta pra... Pra tela inicial. Eu tenho que, mais uma vez, apertar o botão 7. Até ficar essa tela aqui. Agora eu venho no segundo botão. Pressiono de novo durante 5 segundos. Pronto. E aqui eu posso modificar nesses dois botões, ó. PV mais e load menos, aqui, ó. Tipo usuário. Certo? Bateria de lithium-ion 7S. Lithium-ion 6S. E 3S. Aí, bateria Live PO4 8S. Bateria Live PO4 4S. Bateria chumbo-ácido, FLD. Essas baterias que tem acesso aos vasos. Que a gente pode dar manutenção, né. Completar o nível de água delas. Bateria de gel também, que é chumbo-ácido. Mas, a gente, aqui, pra o meu caso, eu não vou deixar nesse padrão que vem já especificado aqui nele. Que seria aqui, ó. Live PO4 4S. Pois a tensão de carga aqui vai pra 14.6. É o máximo que essas baterias suportam. A gente usa sempre 14.2 no máximo. Então eu venho pra o modo usuário. Pressiono 7 aqui. Nesse botão 7. Pressiono mais uma vez, que vai aparecer aqui, ó. S, Y, S. Pressiono mais uma vez. Mostra, pessoal, esse primeiro parâmetro aqui, 0. Que é pra o reconhecimento automático aqui do controlador de carga. Tensão do banco de baterias. Se eu alterar aqui, ó. Deixa eu voltar mais uma vez. Pressionar a bateria aqui de novo. Certo. E pro usuário. Aí passa mais uma vez. Esse valor aqui é pra ele reconhecer automático o banco de baterias. Se eu modificar aqui, ó. Pra 24. Ele vai ficar sempre reconhecendo. Só se for 24 volts o banco de baterias. Mais uma vez, 12 volts. Certo. Então eu deixo sempre 0. Que é pra ele ter o reconhecimento automático. Pressiono 7 aqui. Ele vem pra esse outro parâmetro aqui, ó. B, C, U. Pressiono 7. Aqui a tensão de carga, que eu posso configurar, no caso, pra minhas baterias, como eu falei pra vocês. Eu vou diminuir esse valor aqui, ó. Certo. Nesse botão load negativo. Eu diminuo pra 14.2. E aqui eu aumentaria, ó. Nesse primeiro botão. Certo. Então eu vou deixar 14.2. Pressiono 7. Agora o parâmetro F, C, U. É a tensão de flutuação. Eu não mexo. Certo. Deixo 3.8 volts mesmo. Se fosse chumbo ácido, se eu quisesse diminuir pra 3.6, eu diminuiria. Mas tá legal do jeito que tá aqui. Voltou de novo, pessoal. Pressiono aqui de novo a bateria. Modo user. Zero. VCU 14.2. FCU. Deixo os 13.8. LUA. É aqui a tensão de reconexão. Porque tem a tensão de corte dele, né? Que é a tensão mínima, que é o próximo parâmetro que eu vou mostrar. Aqui, quando tiver sempre nessa tensão de 12.6, ele reconecta o sistema. Certo? E o próximo parâmetro que eu vou mostrar de novo a vocês aqui, ó. Modo user. Sistema. Zero. VCU 14.2. FCU 13.8. LUA 12.6. E LUD. Aqui, ó. Tensão mínima. Tensão mínima de trabalho das baterias. Certo? Aqui eu posso diminuir e posso aumentar também, ó. Certo? Com essas baterias Live PO4, o mínimo que eu vou trabalhar com elas é 12.8. Então, eu posso deixar aqui, ó. 12.6. Na realidade, 12.6 é a reconexão. Então, eu deixo menos um pouquinho aqui, ó. 12.5. 12.4, por exemplo. Então, pressiono 7. LEN. Aqui eu não preciso alterar nada. Deixo assim mesmo. E aqui é para a gente configurar a capacidade do banco de baterias. Eu tenho um banco de baterias de 100 amperes. Então, eu vou... Aqui eu passo aqui os valores. Deixar em zero aqui esse primeiro mesmo. Aí eu pressiono aqui, ó. Bate. Ele passa para o próximo número. Então, aqui eu diminuo, ó. 100 amperes. Passo para o próximo número. Passo para o próximo número aqui. E pronto. Certo? Sete aqui, ó. Temperatura. Já está em grau cesso. Se eu apertar aqui, já passa adiante. Normal. Pronto. O banco de baterias já foi configurado. Para modo usuário. Tensão máxima de carga 14.2 volts. Tensão de flutuação eu deixei ali mesmo. Tem a extensão de corte e reconexão do sistema. E também, se a pessoa quiser alterar, pode alterar também. Se não, é isso. Certo? Agora, o que a gente pode fazer aqui? Eu já vou alimentar. Ligar o disjuntor que vem dos painéis. Para a gente ver aqui, ó. O comportamento dele. Então, liguei agora nesse momento. Vamos ver as informações aqui, ó. PV. Tensão que está descendo das placas ali, ó. Ali, ó. 15.7 volts. Descendo a 7.4 amperes. Ó. 230 watts. Certo? Passando aqui de tela mais uma vez. Ali, ó. Então, vamos ver aqui as informações. das baterias. Segundo botão. Bateria, nesse momento, a 13.8 volts. Certo? Temperatura aqui, 26.8 graus. Descendo para as baterias a 16.6 amperes. Mostra que está 100%. Esse valor de porcentagem aqui, desses controladores de carga. Certo? Não é bom você levar em consideração, não, que nunca marca certo. Seja qualquer tipo de controlador de carga, dificilmente essa porcentagem, ele marca certo. Saída load aqui. Saída load está acionada. Eu posso pressionar esse botão S aqui, eu desligo, ó. Desliguei, saída load, ó. Liguei. Certo? Tem as configurações da saída load. Eu não vou explicar aqui, já tem um vídeo onde eu explico, vou deixar até esse vídeo aí na descrição, pra você dar uma conferidazinha. A intuição mais hoje era mostrar aqui da instalação dele e a configuração aqui pra baterias o FPO4. Não precisa de muita coisa, como vocês podem observar. Certo? PV aqui, ó. Sempre os botões de informação, né? Primeiro, PV. Informação dos painéis. Segundo aqui, BATT. Bateria. Informação das baterias. Terceiro. Informação da saída load. Aqui sempre é um botão de confirmação, né? E esse, esse aqui é um botão de acionar e desligar a saída load e também de voltar aos parâmetros, a tela inicial, caso for preciso. Esse controlador de carga aqui, ele em 12 volts, ele trabalha com, entregando pra o sistema 520 watts. Porém, você pode ligar tranquilo um painel de 550 watts que ele trabalha. Certo? Quatro painéis de 150 watts que eu tenho nessa configuração aqui, por exemplo, trabalha também. Até, no máximo, dois painéis de 330 watts. Certo? Mais do que isso aí eu já não recomendo. Dois painéis de 280 watts. E em 24 volts, ele trabalha entregando 1040 watts para o sistema. Então, você pode trabalhar tranquilamente com dois painéis de 550 watts nele, ligados, claro, em paralelo. Se você ligar em série, a tensão máxima de trabalho desses controladores é 100 volts. Você ligando dois painéis desse em série, a tensão do circuito vai estar bem próxima ali dos 100 volts e ele pode entrar em falha. Então, ligação em paralelo. Tem outros controladores de carga desse, da própria EPEV, esse de 40 amperes, que ele trabalha com 48 volts também. Esse daqui ele trabalha com 12 e 24. Espero que você tenha gostado aí do conteúdo que eu passei nesse vídeo, como fazer a instalação e a configuração desse controlador de carga EPEV extra de 40 amperes. E para você concorrer a ele, eu vou estar deixando ele instalado aqui no sistema, apenas aí, acredito que no máximo 15 dias, já vai ser o tempo aí de eu estar fazendo o sorteio. Para isso, eu vou estar deixando o link aí na descrição do primeiro vídeo, onde eu fiz a apresentação aí desse controlador de carga, do outro controlador de carga que a gente também recebeu, e da loja lá do amigo Robson, da loja Omega Solar, que eu vou estar deixando o link aí na descrição, onde você pode estar comprando aí itens para o seu sistema de energia solar Off Grid, com promoção bem legal, com cupom de desconto aqui do canal Erivaldo Grid Solar, onde você vai ter aí 30 reais de desconto com esse cupom, e comprando, claro, qualquer item lá na loja dele, você vai ter o meu auxílio aí, onde eu posso estar dimensionando o seu projeto completo, fazendo diagrama ilustrativo e tudo mais. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. deixe esse like aí para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perda essa oportunidade. Clique logo aí nesse botão inscreva-se, marque também a opção de sininho para você receber sempre notificações de quando eu postar esses conteúdos. Um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos.